Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva. No programa de hoje eu recebo o vereador da Cidade Natal, Anieri Barbosa. Vamos falar aí sobre essa votação dos vetos do plano diretor e alguns projetos culturais que estão sendo aí abarcados através de emendas impositivas do seu mandato. O Entrevista Coletiva está no ar. De volta com Entrevista Coletiva, eu já recebo aqui na minha bancada online o vereador Anieri Barbosa, aqui da Cidade Natal. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom dia, Rodrigo e a todos os telespectadores da bande e grato pelo convite. Vereador Anieri Barbosa, a Câmara vive mais uma etapa do plano diretor da Cidade Natal. Logo depois da sanção, o prefeito Álvaro Dias encaminhou os vetos. Alguns artigos receberam vetos do Executivo a esta revisão da Câmara Municipal. Como é que está esse processo dessa agora revisão dos vetos feitos pelo prefeito Álvaro Dias? Da mesma forma que iniciou a discussão, quando foi encaminhada a mensagem do plano diretor para a sua revisão, o que ocorreu de uma forma muito transparente, as três bancadas de oposição, a bancada independente e a bancada governista, aonde também foi deliberado e constituído uma comissão especial, que inclusive fez parte dessa comissão. E agora, os vetos, da mesma forma, não tratando mais de uma comissão especial, mas das comissões específicas, que era a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização e a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Educação, essas três, sim, estavam pautadas para analisar os vetos. E com muita transparência e ainda exaustão e discutindo com as três bancadas, analisamos que realmente deveria se manter os vetos, porque houve alguns encaminhamentos de falhas. Falhas em que faltaram alguns anexos para serem inseridos dentro das emendas que estavam pautadas, como também alguns textos que poderiam, na redação da técnica legislativa, terem correções de formas complementares. E há alguns ajustes de prescrições urbanísticas, que inclusive o governo identificou, através da própria Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, que é quem estava conduzindo juntamente com a PGM, para dar segurança jurídica. E, dessa forma, foram encaminhados os vetos para que fossem mantidos os vetos. E também a Câmara, além de manter os vetos, recebeu, em caráter de urgência, na última sessão ordinária, uma mensagem para a regulamentação do TPC, da transferência do potencial construtivo. Vereador, de forma prática, esses vetos, quais são os principais que afetam diretamente a população no plano diretor, falando de forma didática para o nosso telespectador? É o TPC, a transferência do potencial construtivo, que inclusive foi encaminhado a nova mensagem pelo prefeito, para dar segurança jurídica aos investimentos que sejam feitos, realizados no município natal. O que significa, de forma didática, é um novo instrumento de prescrição urbanística para áreas de proteção ambiental, que muitas vezes têm tanto o seu uso restrito de preservação e conservação, continuará tendo essas, eu diria, proteções pela parte jurídica. No entanto, terá condições agora, proprietários de áreas que estão inseridas a zona de proteção ambiental, aonde 80% ele poderá ter realmente a ortoga, o município, e 20% ele poderá usar para transferência do potencial construtivo. E usando isso como certificado, eu diria, até de um novo instrumento urbanístico que vai potencializar muito a investimentos no mercado imobiliário. Vereador, eu queria falar agora de uma ação do seu mandato. Eu lembro quando o senhor esteve aqui nessa bancada no ano passado, o senhor me dizia que destinou parte das suas emendas impositivas para a distribuição de cestas básicas. Naquele momento, a pandemia pedia isso e foi o que o senhor fez com grande parte das suas emendas impositivas. Nesse momento de retorno agora, onde a pandemia está bem mais flexibilizada, o senhor pegou as suas emendas para ajudar um segmento que ficou praticamente parado durante todo esse período pandêmico, que foi o segmento artístico e cultural. E aí eu vi que boa parte das suas emendas foram destinadas, neste exercício de 2022, para a cultura, é isso? Exatamente. E também aliado à cultura e à ação social. Realmente, no período pandêmico, era necessário ambulantes, camelôs, artesãos, feirantes, destine as emendas de 80% delas para a aquisição de cestas básicas, como uma forma de amenizar a dificuldade desse público que já é, muitas vezes, muito vulnerável e não ter a oportunidade de ter uma segurança de renda permanente. E no período pandêmico, os ambulantes, os camelôs, os artesãos, diferentes, eles passaram com muita dificuldade. E realmente nós destinamos as emendas impositivas nos dois anos do exercício de 2021, aí da ordem mais de 5 mil cestas básicas foram atendidas a 5 mil famílias. E agora destinamos à cultura, porque a cultura também ficou totalmente fragilizada nesse período pandêmico. E sabemos que a cultura, além dela, tem uma cadeia produtiva de poder atender a inúmeros setores, e não só os artistas, mas também ao mercado informal de forma paralela, e levar a cultura às comunidades, levar a cultura, o artesanato, para potencializar, inclusive, o perfil e vocação da nossa principal atividade econômica, que é o turismo. Também aos projetos como o Samba no Mercado, o Show das Comunidades, o São João dos Mercados e a Feira de Artesanato Arquina Rua. Essa foi a prioridade das nossas emendas para o exercício 2022. Vereador, vamos falar um pouco de cada projeto para que o telespectador possa entender como é que funciona o Samba no Mercado, como é que foi essa idealização desse projeto que o senhor apoia através das suas emendas impositivas. É, e através da FUNCART, que é a Secretaria de Cultura. O Samba no Mercado iniciou no exercício 2021 nos mercados públicos, do Alecrim, do Mercado Modelo das Rocas e do Mercado Cultural de Petrópolis, onde se leva o Samba a raiz com artistas renomados de nossa cidade, como o Sonata, o Debreque, Dondora Cardoso e muitos outros. Porém, você leva entretenimento, leva a cultura, fortalece inclusive as praças de alimentação desses mercados, traz a Feira de Artesanato para associar a esses projetos também, paralelamente ao dia da sua execução. Então, em Natal, que é uma cidade com perfil e vocação para o turismo, tendo sua principal atividade econômico e turismo, isso facilita muito para uma vitrine, tanto para o natalense participar e compartilhar, tanto na nossa gastronomia, na nossa culinária, está lá a Galinha da Tortoia, no Mercado Modelo, está lá no Mercado das Seis, a Costela do Bafo do Cojac, e por aí vai, em todos os mercados tem a gastronomia e estão levando o Samba a raiz, que é, eu diria, o principal instrumento de divulgação da música popular brasileira. E aí o senhor amplia isso com o São João. A teoria é a mesma, é realmente continuar esse fomento dentro dos mercados? Exatamente, só que o São João amplia-se um pouco mais, porque tem a cultura nordestina de poder inserir tanto o forró Pé de Serra no Mercado das Quintas, que nós estamos ampliando, no Mercado das Rocas, que é o Mercado Modelo, ao Iapsaraguá, a Praça do Iapsaraguá, e os demais mercados, como o Mercado das Seis e o Mercado de Petrópolis. inserindo também quadrilhas, eu diria, estilizadas e tradicionais para apresentações, e os músicos locais que têm na nossa raiz a cultura do forró Pé de Serra. Vereador, aí o senhor resgata um projeto que é o Show das Comunidades, através da emenda do seu mandato, apoiando também, idealizado e realizado para uma prata aqui da casa, uma prata nossa aqui da banda, que é o apresentador, o cantor, o comunicador Fernando Luiz. Exatamente. O Show das Comunidades se iniciou com o Show de Talentes em 2006, quando fui secretário de Desenvolvimento Comunitário na SMDC, no período de 2006. E Fernando Luiz era o coordenador e o apresentador. E é o fomento à cultura. E agora estamos resgatando para que, durante o dia, tenha as ações sociais de atendimento à população, e à noite o Show das Comunidades, para dar oportunidade aos talentos locais da comunidade, e Fernando Luiz poder também, como, eu diria, um âncora da música Potiguar e que teve alcance nacional, também faça, não só como apresentador e, como músico, trazer aqui o talento Potiguar para as comunidades. E, através, inclusive, da banda, no programa Talento Potiguar, ser também retransmitido alguns trechos que valorizou ao talento das comunidades de Natal. Vereador Anério Barbosa, estamos no ano eleitoral. Vereador é presidente estadual de um partido, presidente estadual do Avante. Vereador, vai concorrer esse ano? Está colocando seu nome como pré-candidato a algum cargo eletivo? Pela primeira vez, em quatro mandatos que eu tenho de vereador, tomei a iniciativa, não por iniciativa própria, mas por um desejo que tenha sido cobrado por vários segmentos, como dos feirantes, dos ambulantes, dos camelôs, dos artesãos, que eu deveria ser a voz em Natal para o Rio Grande do Norte, que venha amplificar e reverberar para esse segmento, poder esse segmento ser ordenado, organizado, e possa garantir trabalho a essas pessoas. E, diante disso, me coloquei como pré-candidato do partido, que vamos levar o nosso nome à convenção, onde fizemos uma nominata muito competitiva, onde o Avante, na eleição de 2018, elegeu dois deputados estaduais. Agora, com certeza, vamos novamente renovar para eleger dois deputados com muito mais segurança, diante da nominata que temos muito qualificada e com potencial realmente de votos em várias regiões do Rio Grande do Norte, como na região Oeste, temos grandes representantes, como em outras regiões, como do Mato Grande, também temos representantes muito fortes, e na região metropolitana e aqui em Natal. Então, estamos muito satisfeitos que o Avante vai conquistar um espaço por merecimento e de uma forma muito transparente e independente. Como é que fica a situação do Avante frente à majoritária nas eleições deste ano, onde já se coloca pelo menos dois nomes como principais, que é o da atual governadora Fátima Bezerra e do ex-vice-governador Fábio Dantas? Eu acho muito prematuro e somos muito prudentes, e é um partido que nós não temos aqui nenhuma decisão monocrática, vamos levar na convenção apenas, qual é a decisão do partido se vamos se coligar por sermos um partido que passamos na cláusula de desempenho, temos também tempo de televisão, para poder estar numa coligação majoritária, ou tomaremos uma decisão independente do partido apenas trabalhar a proporcional para deputado estadual e deputado federal. O partido Avante também vem com nominata para deputado federal, vereador? Vem, montamos uma nominata também, vem com nove nomes também expressivos em diversas regiões do Rio Grande do Norte, porque o Avante realmente está cumprindo o que a legislação determina, e há um ano que nós vimos já construindo de uma forma muito silenciosa e anônima, sem se expor, agora na convenção é que vamos apresentar os 25 nomes que temos para deputado estadual e os nove nomes que temos para deputado federal. Vereador René Barbosa, queria agradecer muito a sua participação aqui, sendo trazendo boas notícias para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de poder aqui externar as ações do nosso mandato e o comprometimento que temos com a cidade do Natal. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O nosso entrevista coletiva vai ficando por aqui, e a gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Se você perdeu esta outra edição do nosso programa, ela está à sua disposição no canal da Band no YouTube. Segue, compartilha, ativa o sininho que a gente tem esse encontro também no virtual. Continua aqui na Band, vem aí o Bora Nordeste com Hebert de Souza. Tchau, tchau. 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 Tchau.